A doutora, o povo pergunta, o que que você faz? Tem que sensualizar, vai. Sensualizar? É, vai, deixa eu ver. Igual no Instagram, miado, você morde a boca, pá, no banho. Toma banho. Aê, agora ficou bonito. Eu brigava com o Kevin por causa disso. É? Nossa, eu acordava os stories dele no banheiro. E eu digo, tá mordendo os beiços por quê? Ele daí morde o beiço no banho. Mentira. Por que que você tá mordendo o canto da boca? Ele, ixi, tá achando que ficou sensual. É, pô, eu sou menino. Ele, as mina, tá chamando o pai aqui. Ah, foi menino, né, pai? E qual que era a relação dele com os seus filhos? Ah, muito bom. Você falou que eles eram fãs, né? Sim. Não, o Kaique não era fã, conhecia. Conhecia. Mas o Giliardi, depois que eu comecei a namorar com ele, meu Deus, eu vou te falar, eu vi o Giliardi no dia do acontecimento louco dentro de casa. Minha mãe ligou e falou, o Giliardi tá correndo do quarto pra sala desesperado. Arrumou briga em internet, xingou os outros. Até hoje, todos os dias, ele posta algo do Kevin. Eu acordo e durmo com o Kevin tocando na televisão. Ele só ouve Kevin. E o que você achava das músicas que ele fazia pra você, mano? Ah. Era tipo um negócio que você gostava demais. Tipo, caralho, no trampo dele tá fazendo uma verdade. Eu nunca pedi. E o Kevin falava muito, vida, não precisa eu te falar o que eu sinto. Minhas músicas falam. Então, eu sempre via o amor do Kevin por mim através de cada letra que ele cantava. Mas é muito isso. Porque, por exemplo, eu tenho um monte de música que eu lanço e eu fiz, tipo, inspirado na minha mina, né? Tipo, falando dela. Só que não tem o nome dela, né? Sim. Tipo, só que todas elas sabem pra ela. Diretamente. Diretamente. É que ele fazia a questão, né? De bom nome. Doutora 1, Doutora 2, Doutora 3. Doutora 3. Aí tem a Mina de Fé, tem Mistério. Eu tenho umas três músicas no meu celular que tá lá no Rio ainda, que eu vou até lá semana que vem pra ver se eles vão devolver. Que era a música que ele fazia dentro do carro. E tá até nas músicas dele de putaria, que eu ficava com o símbolo e dizia, ah, não sei o que lá, vida, tá brisando a música. Brisando não, Kevin. Tudo que você canta é o que você viveu e vive. Qual que é a fita? É. A última música que ele fez era a que dava perdido na Doutora de Segundo e Sexta. Eu falei, ah, não vou mais. Pode ver a música. É de Segundo e Sexta, se a Doutora descobrir vai moiar. Fui pra casa dele, cheguei lá. Falei, eu preciso falar com você. Ele, o que foi, vida? O que eu fiz? Nossa, eu tô mó suave, vida. Nós prometeu que de Dubai pra cá... Foi a nossa promessa em Dubai, né? De Dubai pra cá, selamos a... A Paz. A Paz. A Paz, sim. Que eu ia ter que me adaptar aos clipes. Que ele também... Aí, tipo, ele tava falando que eu chegava em casa. Quando saíamos, tinha as mutretas dele. Só que se tinha, era de tarde. Porque o negócio tava sério. Aí, eu cheguei. Eu falei assim, Kevin... Que porra de música é essa? Ele, que música tá chapando? Falei, você tá falando que me dá perdida de Segundo e Sexta? Qual que é a fita aí? Você já tá brisando, porque toda Sexta você tá comigo. Eu digo, mas Segundo é o dia que eu vou pra casa. Então, você colocou a Sexta pra enfeitar a música. Mas na Segunda é real. E isso era na Segunda. Eu fui pra lá na Segunda por causa da música. Sim. Nós tá dormindo, a menina manda no direct. Tá onde? Ai, meu Deus do céu. Puta, o coração já começou a bater mais água. E ele dormindo. Eu, em vez de ser malandro e falar... Tô aqui. O que foi fingir que era ele? Eu tá dormindo com a mulher dele, sua filha da puta. Ele já moeu o trampo. Se tinha algo, moeu o trampo, sabe? E ele dormindo. Porque eu tinha a senha do celular dele. Eu tinha a senha do Instagram. Eu tinha a senha do WhatsApp. Não, eu tinha tudo. De Dubai pra cá foi o combinado. Ele ofereceu. Vira, você vai ter senha de tudo agora. Porque eu nunca gostei de invadir a privacidade. Mas se eu tivesse desconfiado, eu ganhava a senha do Kevin assim, ó. Ele sentava no banco da frente e eu no banco de trás. Ele destravava o celular, eu abria o vídeo, dava zoom e pegava ele digitando a senha. Nossa, não faço. Rapidinho. E mulher tem as artimanhas delas, né? E assim, eu sempre soube a senha do celular do Kevin. Só que quando eu ia mexer, ele tinha trocado. Justamente no dia que eu desconfiava de algo, ele tinha trocado a senha desse moleque que tá me tirando. Filha da puta. Aí, beleza. Da hora. Aí, neste dia, foi o que aconteceu. Kevin, esse clipe não tá dando certo porque você canta o que você vive, o que você passa. Você tá brisando, né, música? Kevin, você fala que as suas músicas é o quê? É a inspiração da minha vida. Eu digo, então, e isso? Isso foi no passado, não foi agora. Eu falei, mas você tá cantando agora. Então, essas brisas de clipe, a gente prometeu. Porque senão a gente ia brigar o resto da vida. As meninas mandam, tô dormindo com seu marido. Dormi ontem com seu marido. Ah, então você dormiu comigo junto. Ele me levou na cama porque ele tava comigo. Só pra causar intriga. Mano, muita, muita. As pessoas hoje... Tem as pessoas maldosas mesmo. Pra namorar com um artista, pra pessoas que tem visibilidade, tem que ter uma mente do caralho. Porque no começo eu caía nisso. Sim. Depois que eu fui me adaptando. Ai, dormi com ele ontem. Pô, eu tava junto então. Dormiu nós três, meu amor? Eu não te vi a noite inteira. Tava onde? Passei muito isso mesmo, mano. Dormiu com revoada. Esquece. A mina pra frente, a mina manda, pô, dormir com ele ontem. Ela fala, pô, que pena que é mentira que ia estar nós três aqui, carai. E hoje a doutora tem um fã-clube gigante. Você falou que o meu é gigante, doutora. Eu tenho mais de 100 fã-clube, eu acho. Como é que você lida com essa fama pública assim hoje, mano? Que é um bagulho surreal. Você pode ir na padaria normal. Como não? Eu só ando com o Jader agora. É? Oi, você tá ajudando muito ele, eu tô acompanhando.